Consórcio Porto Seguro Imóvel, agora a sua casa sai do papel de uma vez por todas, não sai pela estrela? Exatamente. Com uma facilidade muito grande, porque é o seguinte, primeiro, você tem a Porto Seguro, que é uma empresa que está há quantos anos no mercado? São 55 anos no mercado de segurador. 55 anos pode te dar toda a credibilidade que você precisa. O legal é o seguinte, você pode escolher, esse aqui é 30, esse aqui é 50, até quanto a gente pode fazer? De 30 até 150 mil. De 30 até 150 mil, quantos meses para a gente poder pagar? Em até 144 meses. Em até 144 meses, mas eu acho que o mais legal de tudo isso é assim, não tem juros, apenas uma correção anual. Isso, uma pequena correção anual. O bacana é que você pode negociar, quer dizer, é como se você tivesse o dinheiro à vista, e aí o poder de barganha é muito maior. Exatamente, porque você vai escolher imóvel, vai negociar com o proprietário do imóvel, que é um pagamento à vista, e todo pagamento à vista gera um bom negócio. Gera um ótimo negócio, perfeitamente. E a Porto vai lá e realiza, vai lá e paga. Então, vamos dar o exemplo de preço para quem escolhe um crédito, aproximadamente, vamos lá, 30 mil reais. 30 mil reais, você vai pagar 254 reais e 65 centavos. O telefone já começou a tocar, você está vendo? É, estou. É assim, toca o tempo inteiro. Por quê? Porque eles vendem muito. Por quê? Porque você precisa realizar o seu sonho. Uma coisa legal também é que é o seguinte, a Porto Seguro resolve todos os problemas burocráticos que você possa vir a ter. Exatamente. Só tem o trabalho de ir lá e negociar, pagar e realizar o sonho, certo? E tem um detalhe, você pode estar utilizando o seu fundo de garantia para completar a sua carta de crédito. Ou? Ou ofertar o acumulância. Então tem que ligar agora, não perca tempo. Vamos passar o telefone para o pessoal? É 0800 707 1717. Quer dizer, a ligação ainda é gratuita. Exatamente. Ou consulte o seu corretor, não perca tempo. E ligue agora, Porto Seguro Imóvel. E ligue agora, porto Seguro Imóvel.